Eu tenho quase toda certeza que todo mundo gosta de pegar uma boa peça dos seus amigos Bom, por isso que hoje eu trago pra vocês algo bem legal E por isso que hoje eu trago pra vocês a pegadinha do nariz quebrado E pra isso, vamos precisar apenas de um martelo e de um nariz Só que não Vamos precisar apenas de macarrão Tá me pegando? Bom gente, isso é muito simples, muito simples mesmo E se a gente pegar um macarrão Peguei outro macarrão aqui O que você vai fazer? Você vai quebrar ele em pedacinhos Você pode quebrar ele com o dente mesmo E encaixando no cantinho da boca aqui Que aí quando você falar Pera aí Aí quando você falar não vai aparecer o macarrão, entendeu? Aí você vai colocando os pedacinhos no cantinho da boca Assim Agora é muito simples mesmo, gente A gente só vai morder Assim, ó Assim, ó A gente vai colocar a mão na boca Na boca não, no nariz Só que tapando a boca Porque senão vai dar pra ver o que a gente tá mordendo Então você vai fazer o que? Vai torcer só colocando a mão na boca Assim, ó Viram? Então é muito simples, gente Muito simples mesmo Dá pra você pegar aquele seu amigo mala Que sempre tá, sabe? Te atrasanando Sempre tá te pegando É hora da revanche É hora de você... Não tem o que falar Fica uma besteira Ô, amor É Bom gente, foi Espero que vocês tenham gostado Dê um like pela minha encenação Ótima, né? Se inscreva aqui no meu canal Se você não é inscrito Bom gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau Ai meu nariz Ai Não Vou fazer Essa mãozinha De recado